No começo da semana nós mostramos a solidariedade de entrega de oito novas viaturas para o 29º Batalhão da Polícia Militar. Duas dessas viaturas irão ficar aqui em Poços. Elas irão ajudar a reforçar a segurança na região. Os viaturas ficarão aqui em Poços de Caldas e irão contribuir e muito com a prestação de serviço aqui no município, pois assim a gente vai ter a renovação da nossa frota, com substituição de viatura que já estava com uma idade avançada e agora essas duas viaturas novas irão contribuir bastante na nossa prestação de serviço. Mais uma ocorrência envolvendo vandalismo e furto foi registrada na cidade. Dessa vez os criminosos invadiram o poliesportivo Dr. Arthur de Mendoza Chaves e levaram máquinas de uso diário dos servidores. A população que fique atento, esse espaço é da cidade, é da população. Se alguém viu, se avistou alguma coisa de suspeito, algum veículo, por favor nos avise. Avise a Guarda Municipal, avise a Secretaria de Esportes, a Secretaria de Turismo, enfim. Para que possamos não deixar isso ocorrer, que entristece demais a gente, porque afinal de contas isso é nosso, isso é da população. Pedido do Ministério Público, a Defesa Civil, em parceria com a Alcoa, realizou o primeiro simulado de evacuação com a participação de moradores do Jardim Kennedy, que moram na parte baixa do bairro. A ação obteve um bom resultado, já que caso haja um rompimento de barragem, o rejeito deve levar cerca de uma hora até chegar às casas. E no simulado, o tempo de evacuação total foi de 17 minutos. O Cemitério da Saudade foi invadido por vândalos. Os criminosos colocaram fogo no chão da cozinha, deixaram gás vazando do local e violaram alguns túmulos. Ossos foram deixados pelo chão e até um crânio foi pendurado no portão. Um dos suspeitos de ter cometido o ato foi identificado e preso pela Polícia Civil. Foi realizada em Poços mais uma edição do Congresso Nacional de Educação. Os participantes debateram diversos assuntos relevantes sobre o rumo da educação no país. Foi assinada a Convenção Coletiva de Trabalho entre os Sindicatos do Comércio e o Sindicato dos Empregados. O acordo estava em negociação desde o final do ano passado e foi finalizado com algumas mudanças.